Fala galera, beleza? Bora continuar aqui Pokémon Dark Warship, eu vou aproveitar a chuva né Que aí as crianças saem da rua e param de gritar, bande desgraçado O problema é, vai ficar o som da chuva Tá calor, tive que deixar o ventilador ligado, tá vendo pro outro lado, mas Tá ligado, espero que o som não esteja pegando aqui Certo, então vamos lá, depois do último vídeo Eu fiquei rodando pelos mapas E eu pensei, caralho, o maluco roubou minhas insígnias Ok, será que eu consigo voltar nas cidades e batalhar novamente E ganhar novamente as insígnias? Sim, exatamente Eu fui, batalhei contra todos os ídolos de ginásio Inclusive o último desgraçado lá de... Do Deagão, o penúltimo na verdade E eu consegui as insígnias novamente Certo, então aí a gente consegue né Usar aqui Os ataques, os HMs Certo De atualizações, eu deixei a Florgs Né, que eu usei no tipo Deagão Lucário, level 100 Tyrantrum, level 100 Salamense, tá quase indo pro level 100 Certo Tudo por causa dos ginásios, né Então Ah, o bom né Legal Vamos começar na transmissão ao vivo Você poderia nos dar uma entrevista? Ó, você deve ser a pessoa que o prefeito de Rangiroha Rangilar mandou, enviou Tiago, não é isso? Ele nos falou que você viria Como você pensa em deter aqueles malfeitores? Será que você tem um plano para isso? Será que vai dar certo? O que foi que você disse? Você quer que a gente saia da frente? Sim, sai do meio, porra Mas nós somos repórteres experientes O povo quer ver o que vai acontecer aqui Mas nós iremos nos recuperar um pouco Iremos dar uma saída Vaza Preciso passar, né Eu te conheço Não vamos deixar você passar Caia fora Aí veio o Nine, né Isso aqui era pra mim ter ido Assim, né Logo depois do É Logo depois de falar com ele no cemitério, né A gente ter vindo pra cá Mas aí como a burrice é maior, né Ok, então vamos lá Lutas em dupla Ok É o problema de usar o Earthquake aqui É Vai acertar o Pyror, né Nenhum dele Ah não Os dois são tipo fantasma também, né Tipo sombrio Tipo dark, fantasma, sei lá Vamos atacar o Corsula Certo O Corsula vai cair pro Bite Provavelmente Por causa da diferença de level, né O Crunch, quer dizer Não caiu Caiu essas habilidades deles, velho Ah, mano Essa porra dessa pedrinha Desgraçada, não Tá, vou atacar ele Ah, ele atacou também Ok Então o Crunch vai pegar no Corsula de qualquer forma Ok, tranquilo Tipo dragão Já vai tomar aqui o Metal Clown Então o ataque caiu Mas aí Ali toma Shadow Ball E aqui toma o Metal Clown E vaza Caiu Salamence pegou Level 100 Aí sim Vixi, Maria Rockslide derrubou O Pyror Dele Tá Aqui O interessante seria Eu atacar o Gengar mesmo É, eu vou atacar o Gengar mesmo Exatamente por isso Filho da mãe Ai, caí, né Não caí não Cai não Beleza Marock Agora meu ataque no Gengar E deitamos os dois Acho que vai faltar um ainda É, vai faltar um ainda Que é o Chandler Que ele vai tomar aqui um Crunch Vai ser tranquilaço, né Ainda mais depois que Ah O Sceptile dele Do Nine Deu um daninho, né Aí tem Nossa, outro, mano Começar com Salamence, então Eu vou tirar o Não vou usar o Ó, tá Ok, tá Eu vou lá embaixo É, caiu Não, caiu não Eu vou aqui embaixo Pra falar com a Pra passar na Enfermeira Joy Só pra gente curar o Pokémon mesmo Cacete Aí Curar os Pokémons aqui Beleza Aqui Vamos voltar lá Eu vou ter o carro Vou colocar o Salamence na frente Agora que ele pegou o Level 100 Pronto Então nós temos 4 no Level 100 E 1 no 93 Então aqui nós temos Super efetivo contra É, vamos dar só uma bisoiada aqui Contra dragão É, contra tipo planta Contra tipo lutador Tipo terra, pedra e fogo Ah, e qual que é o outro Que também toma Acho que é terra, pedra e fogo, né E tipo dragão também E tipo planta também Aqui tipo normal E tipo fada Aqui tipo elétrico Tipo dragão Tipo psíquico Fantasma E o próprio dark, né E aqui Tipo dragão Certo, então Se eles tiverem muito tipo dragão O que eu acho que não vai ter Eles vão tomar uma surra muito bem tomada Abriu aqui, ó Ok O que tem pra cá Pra cá tem nada Todas as últimas Vão ser em dupla agora, hein Que maravilha, hein Ou não É É, vão ser em dupla Só que eu sozinho, né Maldição Tá, eu tinha que ter Eu tinha que ter colocado O O Tyrantor mesmo Tá, vamos ver se o Dergonclova Fazer algum efeito ali Esse aqui Aqui Nossa, tirou bastante Dergonclova tirou bastante Agora a gente inverte, né A gente bota o Dergonclova aqui E o Ice Beam Não 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 Fiz merda Fiz merda Pera Eu não vou, cara Eu não vou usar o emulador Pra fazer isso Uma puta que pariu, cara É um imbecil, né Aqui Porra Se eu faço isso de novo Eu desisto desse vídeo, mano Porque ele também é dragão, né Ia cair na hora Dragão e terrestre ainda Paloswine Não, Palosend, né Ok E Já é o Vels Beleza Eu vou voltar lá Só pra reviver a merda Do Salamence Porque a burrice foi muito grande Dessa vez Ok Vamos continuar aqui Pra mais uma batalha em dupla Ok Tá o Crown Dando legal nos dois, né Então eu vou atacar o Rotom Porque aí Com o Ice Beam A gente ataca o O Dusclops, né Porque o Rotom vai ser mais chato Porque o Rotom é elétrico Isso aí podia dar mais problemas O que demais é que agora Congelou, né Aqui tá todo mundo com fantasma Dessa vez Exatamente O bom é que esse aqui Ele toma dano Pelo tipo água, né Tipo fantasma terrestre Eu acho Fantasma e pedra Eu não sei Ah Ah tá aí Nossa Foi ele que usou Que susto Eu falei Caralho, mano Usei o Earthquake Dei dando Não impor Uma muma Uma mula Então Tomei Vai tomar o Crown primeiro Vai cair do mesmo jeito Não caiu Que maravilha Mas agora você cai pro dive, né Meu filho É inevitável É inevitável Ok Deixa eu ver o pôr ali Acho que a Ford Forges Tá, deixa eu pegar aqui Algum item que eu tenha pra curar Que eu não vou ficar voltando lá embaixo Não Muito rolê Nós temos muitos itens Ó, dois Ferry Z Water Water Ah, inclusive Peguei a Meg Stone Do Venossauro Né Tabax Potion Não Tá Ah, inclusive Tinha que ter voltado Pegar mais uma Mais uma Zygarde, né Zygarde Cell Tá Cadê a Freshwater Vai ter que servir, né Fresh Fresh O Freshwater Tem três Dá pra restaurar até 150 Mas aí dividindo entre os dois Né Eu vou restaurar dele mais Restaurar um pouco mais dele Porque aí vai ser melhor, né Então vamos lá Ainda bem que você Ainda bem que é você Pensei que fosse algum capanga aceita O Isaac está ali E essa é a hora perfeita Pra gente pegar ele Mas antes de qualquer coisa Vamos observar ele Observar ele Para assim não cometer erros Vem e observe Ah, tá Ele Porra, não devia ter gastado as coisas Esse templo virou ruínas Colunas Rachadas E quebradas Olha o Zygarde ali Os pilares agora se tornaram Lanças apontadas para o céu E este era seu templo Majestoso Zygarde Você passou tantos anos Avisionado Que tudo foi abaixo Mas agora você está livre E será diferente Nesse mundo Existem pessoas que acreditam Em Arceus Mas eu só acredito em ti Zygarde Se Arceus existisse O mundo não seria tão cruel Como foi E por isso É por isso que eu Irei usar seu poder Para mudar essa realidade Irei aprisionar a humanidade Em uma realidade alternativa Onde todos terão seu próprio paraíso Beleza Ele vai usar o Zygarde como o Mangeki Osharingan Para usar o Gensukiyomi É um reaproveitamento Que é maravilha Assim não haverá mais violência e nem guerras Recriar o mundo é preciso Recriar o mundo é preciso Recriar o mundo é preciso E tenho que por isso Tem que pôr isso em prática rápida Pare Vem aí Seu cretino Estamos ouvindo tudo Vamos lá Seis pokémons Corsola Já vai cair para o Crown Tchau Não caiu Ah Essa merda Essa habilidade Esquecida Acabei de passar por ele Esqueci É Steelfrock Não Desgraçado Mas agora ele cai É Ele só sobreviveu primeiro Por causa da habilidade mesmo Tá Agora aqui Ele é tipo lutador E sombrio Então vamos usar aqui o Salva Mance com o Fly A gente perdeu muito dano ali Cara Não Tancou Tancou é nóis Tancou Então tome o Fly Esse daninho de merda Que você me deu rapaz Esse aqui é o poderoso Salva Mance Foi pro saco Aí mano Tá Ager Slash Flamethrower vai dar conta Não deu conta Tá Ixi Ah Porque ele estava em defesa É É porque ele estava Ixi Quase Quase Que eu coloquei o Pokémon errado Quase Que eu coloquei a Floerges Aí Contra o tipo metal Não tinha nem o que fazer Né É Tá Vamos tentar o Close Combat Não é super efetivo É Nem acerta ele Tá Vamos tentar o tipo O tipo gelo É o tipo gelo também Não vai acertar né Na verdade até acertou Só não foi muito útil Tá Vamos tentar com o ataque de água Se ele não morrer Se ele não morrer Morreu né Eita Vou tentar de novo Tentar com Ah tá O Crown e o Earthquake Ataca É bom com ele Então toma Foi pro saco O meu Zyggard pegou 41 Né Ah esse aqui também Vai tomar só um Dragon Clown Eita porra É É né Complicado Complicado Ainda que a gente tem a Floerges Aqui O Floerges vai tancar O ataque Ele vai tomar um Ele teocou Filho da mãe Ai tá Quem que eu tenho Eu tenho tipo lutador Que não acerta Ai 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 Ah tá É não tem muito o que usar né Ainda mais agora Que ele mega evolui Eu tinha que ter pensado mais Nos pokémons que eu ia colocar Slod Bomb Vai cair é É agora que maravilha né Porque aqui não acerta Os ataques que eu tenho Do tipo normal Do tipo lutador Não acertam ele E por isso que eu não queria usar O ataque do tipo metal Como é que eu tenho Algum revive Eu não tenho Ah tem Max revive Tem Max revive Cadê Cadê aqui Pra quem Ah Eu vou reviver a Floerges Já que ele é dragão Eu vou poder reviver o O Salamence Porque ele tá mais forte Putz Só foi para a chuva Que os cansa Já foi para a rua Vai tomar no cu Cara Mas Ele também vai tomar Dando É Dobrado né Pro tipo dragão Ih Agora ferrou MQ vai perder Aqui o boneco Tá Eu vou tentar Usar o Mega Ring Né Do É Não adiantou nada É Agora ferrou Isso aqui não dá dano Não dá dano nenhum Isso aqui E não tem mais nada Pra reviver né Nem um revive Normal O jogo Normal só Cadê Cadê Não é possível Que eu não tenha um Não tenho Não tem Tem sim Exatamente um Putz aqui Pra essas crianças Desgraçadas Que vão calar A porra da boca Tá aqui Ai nossa Perdeu muita vida Não ataca A filha da puta Tá Cadê o Full Restore Que eu tinha aqui Aqui Full Restore Restaura Tudo Aí Restaura Full Vai tancar Tancou Beleza Ih Mas o tipo Dragão Não Ih Rapaz Vai ter que ser Franky Agora Uh Matancou É nós Acabamos Com ele Se matou Na verdade né Você foi bem Mas não pense que isso acabou Eu esperava isso de você Por isso eu guardei o melhor Para o final Eis aqui meu verdadeiro poder Venha a mim Esses pokémons estão muito debilitados Deixa eu lutar no seu lugar Será que você quer lutar Por todos os humanos Certo A humanidade está contando com você Vou tirar um pouco do poder Aí vai curar os pokémons Quem agora São três né Que é o É o Sharnes O Zygard E o Ivelton né E que maravilha Eu não sei que tipo Que ele é Tá Vamos tentar o Crown Ah ele é tipo Fada Ele é tipo Fada E óbvio Que tipo Fada Quando tipo Dragão Me ferrou Não é mesmo Tá Ele não tem Tem que ser esse aqui mesmo É Eu vou tomar um bom Dano com esse ataque Mas tudo bem Mas derrubar é o que importa Tá O Ivelton Eu não sei que tipo Que ele é Eu acho que ele é tipo Dragão Deixa eu ver Vou colocar aqui A Floerges Mas eu tenho certeza Eu tenho certeza Que ele é do tipo Dragão E vai tomar HK Eu vou tomar HK Na verdade Ih não tomei não Não tomei E agora Você se fode Zpower Então Toma Acabou Acabou pra você E agora O Zygard O que o Zygard É Exatamente O que essa merda É Aí dragão Também Acabou Filho E se bufa Aí que você vai Tomar só uma Agora Uh Não tomou uma Só Ferrou Usou Forrestor Ah tá Agora vai ficar Nessa Usa Forrestor Não usa Forrestor E aí Ele cai Então Toma Agora se não Usa Ele cai Ele usou Quantos Conheci Arrombado Tem Beleza Nossa Senhora Ele atacou Uh Matancou Acabou É nóis Deitamos Zygard Ok Esse não pode ser o meu fim Por que isso está acontecendo E quando você Zygard Como pode baixar a cabeça Para um mero humano patético Estava certo Que você me daria o poder necessário Para recriar este mundo Mas parece que eu fui muito Presunçoso Não é mesmo Oxo Zygard fala Você é um humano Pobre de alma Não consegue O que tanto deseja Porque São coisas vazias Você tem Você tem um Você tem um vazio Dentro de você Desde que se decepcionou Com a humanidade Muito tempo atrás Esse tema Passou a fazer parte Da sua vida Por isso você culpa Tudo e todos Você disse que não acredita Em Arceus Mas saiba Que ele está nos céus Olhando por todos os seres Mas você Você terá que pagar Por tudo que você fez Até hoje Só assim Talvez um dia Você encontrará A paz que tanto almeja E ao prefeito Isso mesmo Muito obrigado rapazes Agora Esse meriante Pertence ao estado Ele cometeu vários crimes Contra a honra Da região de Seafood O que você fará Eu tenho uma missão A partir de agora Arceus me chamou Para ficar ao seu lado E proteger a terra Ficarei 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 responsável Por proteger O ecossistema daqui Finalmente serei livre Para fazer o bem Para todos Que desejo Boa sorte Eu disse que ia dar tudo certo Foi eu que falei Cala boca Foi você não Você não fez nada Eu fiz tudo sozinho Agora vamos ao prefeito Esperado Obrigado por vir Minha prefeitura Graças a você Nós prendemos Uma de do Isaac Eu Deixa eu colocar Isso aqui para cima Para não ver Quanto tempo que está dando Eu os chamei aqui Para recompensá-los Primeiro você Tendo em vista Que você tem O maior participação Na captura do Isaac E aí te presentear Com um objeto Que descobrimos Recentemente Dizem que esse objeto É responsável Por trocar a forma De um Zygarde Pegue O Zicub Para mudar a forma De Zygarde Você precisa coletar Algumas Zygarde Cells Para Beleza Para ele trocar Para a forma Dez por cento Precisa de cinco Cinquenta por cento São dez células E quinze por cento Ou seja Você precisa de quinze Ah tá E não tem cem por cento Você pode conseguir Alguns Um dos maços específicos Use com sabedoria E tenha uma boa sorte Na coleta Para a Nine Ele dá um Eevee Que estamos Estudando Esse Eevee até hoje Não evoluiu Mesmo cumprindo Os requisitos Para evoluí-lo Então você pode Cuidar dele E aprender mais Sobre ele Agora vocês Podem ir Eu declaro Vocês aptos Para participar Da Liga Pokémon Desejo boa sorte Aos dois Ok Então Tá Vamos Eu só tenho Quatro Eu preciso de cinco Tá Eu esqueci Onde é que está A quinta Ah não Lembrei Lembrei Vamos lá Buscar a quinta Célula Peraí Não Eu esqueci mesmo Onde é que está Eu realmente esqueci Onde é que está Que maravilha Eu sei que não está Lá para baixo Porque eu já fui lá Lá perto Da cidade Do Vem Do Ive Eu já fui lá Tá Então talvez Seja para cá Já peguei Ali Tá Vamos para cá Para ver Peraí Eu quero ver Eu não vou colocar Repel não Porque até Primeiro Não tem Segundo Até eu achar Se tiver Até eu achar Ok Vamos passar para cá Porque eu tinha uma coisa É esse velho aqui Ele não fala nada Com o velho Será que eu sou Depois da Liga Isso aqui É bem provável Que seja só Depois da Liga Ok Deixa eu O cacete Ok Vamos descer aqui Aqui Beleza Ah tá É aqui É aqui mesmo Exatamente Aqui Agora o problema É achar as outras Cinco Que vai faltar Né Krogank Então pronto Cinco Zarga de Céus Vamos Tazik Como é que faz Aqui Usar Ah foi Foi Então vamos ver Ele Dega o ground Né Ok A hora Breath A break Né Ah tá É a mesma coisa Só muda a forma dele É Tá E aí Vai consumir As As Vai não Consumiu As que eu tinha Eu acho que sim Né Não faz sentido Elas ficarem Aqui Não Consumiu Não Tá E aí Se eu quiser Ah tá Mudou Uma vez Já era Ok Ok Vamos Voar Lá Pro Pra cá Né Vamos Aqui E agora Na merda Do 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 Computador Eu queria Tanto Achar Aquele Cara Pra Sentar A Porrada Nele Tá Vamos Deixar O Zyger De Aqui É E a Galera Aqui Né Eu tenho Que ver Quem Que eu Vou Usar Daqui Eu Posso Querer O Pau Amparos Também E Atrás Do Restos Aqui Ó Eu Não Mostrei No Último Vídeo Mas Eu Peguei Um Anon Shine Cara Na Pura Cagada Com Uma Única Poké Bola Na Pura Cagada Mas Tudo Bem Aí Vamos Evoluir O Febas Né Vamos Evoluir Vamos Deixa eu Colocar O Zyger Pra Quem Mais Que Vai Pra Lá Que Pode Ser Útil Tá Eu Vou Colocar O Charizard Vai Já Que A Meg Stone Dele Então Beleza Deixa Que Depois Eu Vou Decidir Quem Que Eu Vou Usar Certo Vamos Aqui Cadê Tá É A Scale Não Sei O Que Lá Não Vou Lembrar Agora O Nome Merda Prism Scale Então Vamos Vamos Aqui O Fibas Para Milotic Certo E Ele Aprende Water Pulse Certo Vamos Voltar Não Assim Mesmo Vamos Voltar Lá Na Cidade Solares Quase Todo Deve 100 Maravilha Vamos Voltar Aqui Solares E Vamos Falar Com Carinha Desse Prédio Aqui Eu Acho Eu Vivo Nesse Apartamento Não Então Acho Que é Do Outro Prédio Lá Do Lá Lado A A A Troca Um Nugget Por Uma TM Só que Qual TM Eu Não Sei Qual Que É Não É Aqui Também Tem Tem Algumas Trocas Para Fazer Também Ele Ainda Antes Da Liga Acho Que É Você Né Não Então Obviamente Também Não É Vocês Talvez Aqui Nas Casas De Baixo Nas Não Na Casa De Baixo Aqui É Você Meu sonho de infância É ver o Arceus Ok Você Quem É Roger Recebi uma ligação Dos meus funcionários Da Hidroelétrica Eles Me disseram Que Está Tendo Um Distúrbio Na Rede Elétrica No Momento Não Posso Fazer Nada A Respeito Estou O 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 PC Principal Você Vai Conseguir Encontrar Onde Está O 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 Shadow 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 Pode Ser Interessante Shadow Pode Ser Interessante Tá Isso aí a gente vai fazer também no próximo Vamos fazer logo nesse vídeo, vai Eu vou lá no PC, né, a gente vai encontrar Então vamos lá Esse é o seu PC Ué, e aí Não Não, mas não é aqui Esse é que é no meu PC É, não tem item Ué Tá, New Tesla, assim eu lembro, mas até onde que é É, cacete, eu tinha que ter precisado mais atenção A gente até tenta resolver as coisas Mas a burocracia é uma coisa bem chata Não, não tenho tempo pra falar agora Isso aqui, TV ligada Não Tá, eu não sei onde é que é Depois eu descubro Isso vai ficar pro próximo vídeo Certo Eu vou rodar aqui depois os locais Os lugares, né Pra Peraí, como é que é que é Sofoque a tal Na verdade tem um lugar que eu queria ir Que eu quero ver um negócio Depois eu vou procurar pelo mapa aí Onde é que é aquela porcareira Aquela usina que ele tá falando Ok, se a gente vir aqui Eu sei que tem uma entrada aqui pra cima ali Você ainda não tem força pra gente abraçar aqui Como não, cara? Eu tenho todas as insígnias Peraí, não salva não Tenho todas as insígnias Ah, talvez seja só depois da liga, né E meus Pokémon Tô tudo level 100 Como é que eu não tenho força Eu arrombado Tá, então a liga vai ficar Próximo vídeo, né Certo Vamos fazer aqui Inscrição, né Deixa eu ver Desinscrever na liga Sim, vamos lá Registro no campeonato Concluído com sucesso Prontinho Que desejo boa sorte Certo Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima Fui Tchau